Olha gente, eu tava lavando roupa, né? Pra ir fazer o almoço, que eu queria gravar o almoço pra vocês, ó. Tá tudo parado aqui, ó. Minha roupa tá tudo jogada aqui. E olha só, minha máquina parou, a máquina já é... Terrível, como eu já mostrei pra vocês, ó. Cheio de água, tá vendo? Olha isso, cara. Comecei, tive que parar. Agora eu vou lá fora, mostrar pra vocês, ó. De repente, eu tava aqui, de repente, meu porte balançou ali. E aí eu fui ver o que tinha acontecido, que um caminhão tá lá embaixo. Vocês vão ver o tamanho do estrago. Eu não sei se ele tá carregado com pergalhão. O que que é aquilo? Eu tô achando que não é não. Vou verificar pra falar pra vocês, ó. Geladeira desligada. Aqui pra vocês verem, ó. Se demorar, ó. Tudo desligado na geladeira, ó. Tudo apagado, ó. Ó, eu vou lá fora que eu vou mostrar pra vocês. Ó, meu almoço tá ali, ó. Não sei se vai dar pra mostrar o almoço, porque agora eu tive até que pegar um negócio assim, deu fogão, tá? Tá sem energia nenhuma, ó. Tô usando o meu presente que minha filha me deu, quer ver? Ó, tá ligado? Ó, nada, nada, nada. Vocês já tem... Agora? Já tem um tempinho já que a gente tá sem luz, tá? Por isso que eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, que eu descobri o tal e a gravidade. Não caiu mais aqui, ó. Ó, tá passando nem na rua. Ó, o cara lá é soltante, no Ribeirão, Ribeirão na via. Nós estamos sem luz. Uma hora já, tudo desligado aqui em casa. Ó, totalmente tranquilo. Eles já agarraram com um varão, com essas coisas de óculos, com isso só. Então, eu vou dar fogo no porto aqui, estourou um padrão, a barra, e só agora, depois 40 minutos, pra Andresa chegar. Olha só, não é que se não tá vendo o topo aqui, não? Aqui abre. Não, não, não. A escola tá chegando, deve ter que só Deus pra passar. A escola tá chegando, e só Deus pra passar. não é que se não for liberado, sabe que se não for. E os cachorros estão puxados, olha lá, vai ter que gravar o vídeo. Agora todo vai gravar vídeo. Ó, a rock mais um tomate, esse é, o carro não tem que esperar a liberação. O caminhão fica todo rolando com a gente Olha só, olha só, mostra o tamanho do... Nossa, ele arrebentou lá. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, gente, já pus meu frango na assadeira Tá aqui com a pelinha já Aí eu cortei uma cebola ao meio Não tá cozida, tá crua Vou colocar um oréganozinho aqui Aí aquele fundo de panela que ficou Eu vou pegar e vou regar esse frango aqui Pra dar uma cozinhadinha nessa cebola Eu já botei aqui, ó Ferveu ali, ó Aí eu vou botar aqui, ó E deixar ele dar uma douradinha lá no forno Ele ficou três minutinhos só, tá, gente? Ó que beleza De tempo Deixa eu pegar uma colher aqui pra não raspar Aí agora eu vou fazer meus legumes aqui Meu arroz ali Ele vai ficar assim, aqui uns dez minutinhos no forno E eu não pus mais nada de óleo aqui, ó Só por isso que eu deixei a pele Que aí fica a própria gordurinha dele E se der muito, deu um excesso grande Porque a pele fica, né Aí eu descartei um pouco Fervi a agulha, pus aqui E agora eu vou pôr no forno Daqui a pouco eu vou voltar a lançar o meu almoço pra vocês Ó Agora já ele vai para o forno Deixar ele aqui embaixo uns dez minutinhos A duzentos, tá? Porque aí vai cozinhar Meu arroz já tá aqui, ó Só vou pôr água Como eu falei, eu vou usar duas panelas Só vou pôr água Não refoguei não, tá? Vai ficar três minutos Porque essa panela é muito fina E agora eu vou colocar meus legumes ali Eu vou colocar aqui uma vez E depois eu vou voltar a lançar o meu almoço pra vocês Vou pôr esses legumes aqui, gente Sem colocar água, sabe? Pra cozinhar ele só no vapor E vai ser a espada lindinha Vou voltar ali que eu tenho que lavar minha roupa Não vou nem lavar a panela não, tá? É isso mesmo Vou lavar não Um pouquinho de óleo ali Bem pouquinho O que quiser que o azeite pode pôr Normalmente, quando eu não faço cebola Eu deixo o fundo de panela e faço os legumes Mas aí eu joguei na cebola Porque a cebola fica... Nossa, vocês tem que ver que delícia que fica esse trono, gente Vou dourar o temperinho aí Temperinho de todo dia mesmo Pôr um pouquinho, óleo ali Pôr um pouquinho de sal Quem quiser pode colocar o tempero fresco, mas eu não vou pôr Se quiser, pode pôr tomate também Mas se eu pôr tomate Vô pôr nem tomate nenhum Nem cebola em pedaço Porque senão já vira, né? Vou fazer o temperinho aqui Vou pôr uma folhinha de louro ali também Uma folhinha Pra ficar esse aninho E é uma coisa bem rápida Eu só me atrasei mesmo Porque... O negócio da luz Eu fiquei preocupada Mas não sei se eu fico sem luz O resto do dia Porque aqui, como o bairro é antigo Acreditem que vocês Ainda tem um poste de madeira lá embaixo E parece que foi justamente nesse poste O problema Quer dizer, roubou o poste Ah, mas tá bom, né? Pelo menos a nossa luz voltou Os legumes Vou colocar um pouquinho de sabor ali Eu fiquei com pena, gente Foi dos moços, sabe? Eles, coitados Ficaram tudo esperando ali Telefonando Feitos malucos Eu também liguei pra Excelsa, né? Ficaram tudo telefonando ali E tudo sentado no passeio E era o horário de almoço deles Coitados Não gosto de fazer coisa Panela assim Deixa eu apagar Não gosto assim E era o horário de almoço deles Eles tiveram que telefonar Esperou chegar alguém Pra trazer a marmitinha deles Pra eles irem com a obra aqui em frente O celular descarregou aqui Ele tinha que fazer um corte Eu fiquei com pena Foi dos moços, sabe? Ó, agora nós vamos colocar a batata aqui E acender Mas nós vamos pôr água não, tá? Vou dar uma mexidinha Pra ficar com a perna ver Eu fiquei com pena deles, né? Porque apesar de Eles que causaram todos esses transtornos aí, né? Porque a rua toda fica sem luz Ficou até sem internet Não sei se tá sem telefone Porque eu não tenho telefone fixo em casa, né? Eu não sei se quem tem telefone fixo em casa Ficou sem telefone Mas eles estavam na hora de almoço Eles esperaram trazer a marmita deles Ficaram que ligar pras pessoas Virem E entraram na obra ali Pra poder almoçar Não manjou? Sufoco que eles não passaram? Ficou pena deles, sabe? Bom, agora esse aqui Eu coloquei um temperinho desidratado E vou fechar ela Vai ficar três minutos Daqui a pouco eu vou mostrar O nosso almoço prontinho, tá bom, gente? Nosso almoço ficou pronto Só puse o laminar só pra proteger Acabei de tirar do fogo Tá quente Deixa eu matar o peixe aqui, ó Olha só que delícia Ficou, ficou 15 minutos Até a cebola ficar molinha Aí Pelinha tá ali E agora eu vou almoçar Vou abrir, vou mostrar meu arrozinho Meu arrozinho, meu arrozinho desessopado ali, ó Aqui ficou o arroz Olha isso, que lindo Sem fumaça Acabou de ficar pronto Aí Vou mostrar meu arrozinho, ó A pressão já soltou Vou mostrar pra vocês que não agarrou no fundo nem nada Ó Não pisava Seu sequinho, ó Tá vendo? E lá eu vou almoçar Meu frango ficou com a pelinha e tudo Segura Ficou rápido Eu ia mostrar aqui pra vocês Mas eu não mostrei Que não sujou o fogão Não ficou limpinho Só uma tapeada Ó Vou almoçar o fogo Tô terminando de lavar O arroz O arroz que não ficou, gente Ó Soltinho, né Branquinho Eu gosto de arroz assim Branquinho Eu não gosto de aquele arroz que fica tomado Não É um monte de gosto, né? Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Vou deixar Pra galera ver onde está aí Aí vou pegar o franguinho Com a cebola Com o cigarro aqui mesmo Nossa Essa perninha aqui ficou uma delícia Olha só Vou chegar meu prato e perna Deixa eu ver Peraí Aqui E agora Vamos lá no que eu vou almoçar Tá vendo? Meu franguinho Ó Delícia Tá quente Ó Ficou pronto Tô queimando a minha mão Um pouquinho da galera aqui Essa cebolinha fica uma delícia, gente Hum Ficou muito Hum Olha como que a cebola fica Douradinha, ó Não Colurinha do frango Deixa eu partir um pedacinho Deixa eu apoiar Aquele que eu parto um pedacinho Peraí que eu volto aí Tá muito quente Olha, fica soltando o osso, olha Gostoso que ficou Por isso que eu boto ele na pressão Olha isso, ó Só comecei com a faca ali, ó Olha só Tá muito quente Eu acabei de desligar essa galera aqui Tá difícil pegar porque eu tô sem apoio Ó Hum Ó Delícia Só pra frente Hum A textura dos legumes, ó Ficou cozido demais não, tá vendo? Tá muito quente Tá muito quente Do meu almoço de hoje Um almoço simples, rápido Barato Que frango todo mundo tem Negumes também Todo mundo tem Sem sujar o fogão, ó E mostrei um pouquinho do meu dia Da minha rotina pra vocês O problema que a gente teve lá na rua Um grande beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau